Aí um toque de cabeça, tirou dali o Vitor Luiz, a chance de Rogério bateu por um gol, pegou o Gatito. Pressionado por Bruno Silva, Bruno Silva ficou com ela, a chance do gol bateu, Bruno Silva! Gol do Batafogo! Gol do Batafogo! Magrão se desculpa pelo erro, Bruno Silva marca para o Batafogo aos 14 minutos de jogo. Marcos Vinícius carrega na entrada da área, faz o corte, pé direito! Gol do Batafogo! 8 minutos do primeiro tempo, o Batafogo aumenta a vantagem aqui na Ilha do Retiro. Bruno Silva, rolão para o Brenner, cara a cara com o Magrão! Bateu em cima do goleiro do esporte! Três jogadores na área, em cruzamento para o Rogério! Arnaldo toca de cabeça, Gatito vai lá em cima para pegar! Dentro da grande área, bateu cruzado, Gatito soltou, Patrick vai chegar antes dele, Carly! Ainda um esporte, Osvaldo mandou para fora! Desviada, chegou para Marquinhos, Gatito! Em dois tempos para fazer a defesa, o goleiro do Batafogo! Osvaldo foi para o chão, e sobrou para o André! Gol do esporte! Aos 40 minutos, quase 41 do segundo tempo, André, o artigo do time do Brasileirão, chega a 13 gols do campeonato!